O governo anunciou mais um aumento no salário mínimo. Você viu isso? Se não viu, pode ficar tranquilo, porque no vídeo de hoje eu vou contar tudo sobre isso, vou falar para quanto vai o salário mínimo, quando começará a ser pago, quem vai ter direito. Por isso, fica comigo aqui no vídeo de hoje. Antes de eu entrar no assunto, fala nos comentários se você está satisfeito com o valor atual do salário mínimo. Vamos lá. A equipe econômica do governo federal enviou ao Congresso o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, prevendo que o salário mínimo passará a ser de R$ 1.502. O valor representa uma alta de 6,37% ou de R$ 90 em relação ao patamar atual, que é de R$ 1.412. O valor calculado considera a política permanente de valorização do salário mínimo do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, já aprovada pelo Congresso Nacional. Pela lei, foi instituída uma fórmula de valorização real do salário mínimo, ou seja, de aumento do valor acima da inflação. De acordo com informações divulgadas, o salário mínimo serve de referência para 54 milhões de pessoas no Brasil. Além dos trabalhadores que, por contrato, recebem um salário mínimo ou múltiplos do mínimo, há também as aposentadorias e benefícios como o benefício de prestação continuada, o BPC, vinculados ao mesmo valor. O salário mínimo também gera impactos indiretos na economia, como o aumento do salário médio dos brasileiros e a elevação do poder de compra do trabalhador. O piso nacional serve de referência para aposentadorias, auxílios e demais benefícios do INSS. Também influencia o abono salarial PIS-PACEP e o cálculo das contribuições previdenciárias de autônomos, MEIs, donas de casa, de baixa renda e estudantes. Ao conceder um reajuste maior para o salário mínimo, o governo federal também gasta mais. Isso porque os benefícios previdenciários não podem ser menores que o valor do mínimo. De acordo com cálculos do governo, a cada R$ 1,00 de aumento do salário mínimo, criou-se uma despesa em 2024 de aproximadamente R$ 389 milhões. O aumento maior do salário mínimo é um dos itens que eleva as despesas obrigatórias. Com isso, sobrarão menos recursos para os gastos livres do governo, chamados de discricionários, o que pode afetar políticas do governo federal. Você pode estar se perguntando quando começaria a valer esse novo valor do salário mínimo. Caso seja aprovado, esse valor seria atualizado apenas em 2025, ou seja, passaria a vigorar a partir do ano que vem aí. Geralmente, o salário mínimo sofre um aumento anual e esse seria o aumento para o ano que vem. Mas esse valor ainda é apenas uma estimativa. Ele pode mudar, pois ainda vai passar por diversas análises até ser de fato aprovado. Vamos aguardar como será o andamento daqui para frente. O aumento das despesas. Obrigatória será um desafio para que o governo federal alcance as metas fiscais que foram estabelecidas no novo arcabouço fiscal, que também depende de aprovação do Congresso. A equipe econômica sinalizou que pretende zerar o déficit público neste ano de 2024 e registrar superávit em 2025 e 2026. Para isso, será necessário aumentar a arrecadação e controlar os gastos públicos. O salário mínimo é um assunto que envolve diversos aspectos econômicos, sociais e políticos. Ele reflete as escolhas do governo federal sobre a distribuição da renda e o desenvolvimento do país e também afeta diretamente a vida dos trabalhadores brasileiros que dependem desse valor para garantir suas necessidades básicas e aspirações. Por isso, é importante acompanhar as discussões sobre esse tema e se informar sobre os seus impactos. Esse aumento beneficia as pessoas de várias formas. Primeiramente, ele melhora o poder de compra dos aposentados que recebem o salário mínimo ou que têm seus rendimentos atrelados a ele. Isso significa que eles podem consumir mais bens e serviços, melhorando sua qualidade de vida e seu bem-estar. Além disso, o aumento do consumo também estimula a economia, gerando mais emprego e renda para outros setores. Em segundo lugar, o aumento do salário mínimo também tem um efeito redistributivo, pois reduz a desigualdade de renda entre as pessoas. Ao aumentar o salário mínimo, o governo federal busca reduzir a pobreza e a exclusão social. Em terceiro lugar, o aumento do salário mínimo também beneficia as pessoas que recebem benefícios assistenciais e previdenciários vinculados ao salário mínimo, como o BPC, o abono salarial e as aposentadorias e pensões. Esses benefícios são importantes para garantir a proteção social e a dignidade dos idosos, dos deficientes, dos trabalhadores formais e informais e de suas famílias. Ao reajustar esses benefícios pelo salário mínimo, o governo federal busca preservar o seu valor real e evitar a perda do poder de compra dessas pessoas. Pessoal, esperamos que essas mudanças façam diferença na sua vida financeira, te ajudando no pagamento das suas despesas. Esse valor é bem significativo para muitas famílias, sabemos disso, e poder receber a mais com certeza ajuda bastante. E torcemos ainda para que esse valor sempre aumente. Se você ficou com dúvidas, deixa aí nos comentários para a gente responder. Compartilha esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso às informações. Deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Aqui no canal estamos sempre trabalhando para você, que é idoso, aposentado e pensionistas. Um abraço e até a próxima!